Ora, sejam muito bem-vindos ao Somos Gaming, eu sou o Rolo, estamos no jogo da jornada, da sexta dupla jornada da primeira divisão, Passos Comel FC frente aos Arrebentador FC, este é o primeiro jogo na casa dos Passos Comel, que atacam da esquerda para a direita de amarelo e azul, frente aos Arrebentador FC que atacam da direita para a esquerda de preto e vermelho. Jogo também entre o terceiro classificado Arrebentador FC, que tem 17 pontos, os mesmos pontos que o segundo classificado dos Warriors PT, frente ao oitavo classificado dos Passos Comel FC que contam com 12 pontos, fazendo um campeonato um pouco aquém das expectativas e precisam pontuar hoje para voltar a entrar nos lugares de acesso aos play-offs, que são então os sete primeiros classificados. Estamos aqui já com o primeiro ataque dos Passos Comel, tentativa de bola por cima, sem sucesso, quarta defensiva dos Arrebentador FC, Passos Comel que jogaram a meio da semana para a Liga Europa e conseguiram então o apuramento para os quartos de final, sem dúvida alguma um excelente resultado para a equipa dos Passos Comel, depois de uma vitória clara por sete bolos a uma, ao fim das duas mãos, frente ao X1 Factory e que procuram agora apanhar então esse bom momento e conseguir também aqui nas competições internas, principalmente no campeonato, voltar aos bons resultados. Mas é, agora o José Arrebentador FC que tem aqui uma excelente oportunidade por parte do Ivo, vai arrematar uma tentativa de chapéu, mas sem sucesso, mas aqui a equipa de preto e vermelho a mostrar aqui já que tem muita qualidade, estão a fazer um campeonato muito positivo, surpreendente até, e a conseguir chegar a esta sexta tupla de jornada na terceira posição, com os mesmos pontos que o segundo classificado, que são então os Warriors PT. Portanto, mais uma equipa neste jogo da jornada que pode chegar à liderança à condição, tem sido assim quase todas as semanas. Nós tivemos, relatámos até o primeiro jogo dos Passos Comel, na altura frente aos Lionheart, num jogo que conseguiu até uma vitória clara por três bolas a zero, mas desde então a equipa dos Passos Comel tem sido muito irregular nos resultados, que colocaram a tua equipa à entrada para esta dupla jornada na oitava posição. Portanto, duas equipas têm qualidade, sem dúvida, os Passos Comel já provaram isso na época passada, têm provado isso nas competições europeias, neste campeonato as coisas não estão a correr assim tão bem, principalmente, como estava a dizer, por essa irregularidade de resultados, e recebem então aqui no primeiro jogo os arrebentadores FC que estão a demonstrar toda a sua qualidade até agora na LP FIFA. A tentativa agora é de ataque por parte dos Passos Comel, lançamento para a equipa de Amarelo e Azul, Avok, Avok a meter aí e Bilabong, que não passa por Bruno, novo lançamento para os Passos Comel, e Bilabong a meter em Jeremy Rocha, que tentava aqui o passo para Avok sem sucesso, Diolongo a recuperar, vai meter em Ferreira, Ferreira outra vez para Diolongo, Diolongo para aí Bilabong, e Bilabong vai meter para Avok, já está na área, remate! Vamos acortar a defensiva dos arrebentadores FC aí, vai dar o primeiro pontapé de canto, a pertencer aos Passos Comel, vai marcar Ferreira, se não me engano, vamos aqui ver o que é que vai fazer os Passos Comel neste canto, e se procuram aqui o Kilombo que está no primeiro posto, não é aí Bilabong que vai marcar, mete no meio, corta Santos, bola vai sobrar outra vez que Bilabong, tenta o cruzamento, sem sucesso, corta Bruno agora, Colosso Comel agora com mais jogo ofensivo, jogar mais no meio-campo dos arrebentadores FC, Dresch, Dresch vai meter para Ida e Bilabong, agora bem, vai meter a direita para Jeremy Rocha, Jeremy Rocha vai fazer o cruzamento, não chega aqui o ombro, corta outra vez Santos, o Boloçor deu dois para os Passos Comel, mete aqui na zona lateral da área, com conhecida a zona morta, Carrilha a cortar, dar o Neto aqui para Ivo, que já teve uma excelente oportunidade, agora aqui Ivo a surar, vai meter para trás, para Bruno, Bruno mete para trás para o guarda-redes, Dani Verde mete na frente, tentativa aqui de procurar os homens da frente, mas corta Riquil, terem de mete, mete para Jeremy Rocha, segura aqui, procura a linha de passo, mete atrás no Pinilha, tenta aqui o passo para Ferreira, Ferreira outra vez perde Jeremy Rocha, Rocha para Avoc, Avoc e Bilabong, corta o João, tentativa de jogo capida agora dos arrebentadores, não está fora do jogo Ivo, já percebemos aqui as ideias de jogo, diferentes de ambas as equipas, os arrebentadores FC a procurarem ataques mais rápidos, tentar procurar chegar logo, de uma forma mais objetiva, aos homens da frente, já os Passos Comel estão, a tentar um jogo mais apoiado, à procura de um jogo mais apoiado, agora atenção, os arrebentadores, remate de defesa, de Psyco, e depois, na recarga já sem força, mas boa oportunidade, através dos arrebentadores FC, tem com a sua forma de chegar lá à frente, portanto um jogo mais objetivo, tem tido mais sucesso, portanto tem causado mais perigo, mais bola para os Passos Comel, mas mais perigo, por parte dos arrebentadores FC, estão aqui novamente no ataque, agora sem sucesso, vai dar lançamento para os Passos Comel, 0-0, estamos no minuto 30, lançamento para Riki e o PT, vai abrir longo, e para o meio, porra, para a oposição, outra vez uns Passos Comel no ataque, Dresch aqui na esquerda, Colombo agora o cruzamento, perigoso, mas carrilha portado, e fácil de defender, vai lá aqui agora para Damet, Damet mete para Ferreira, Ferreira vai meter outra vez com a meta, corta os arrebentadores FC, que lançou já o contrato, mas Ferreira vai no corte, impedir logo, o passe, por parte do Ivo, e o ball está saindo para o trecho, aqui Jeremy Rocha a passar, mas com falta, o árbit manda a seguir, Ferreira vai meter para o meio, para Matt, Matt Padreschi, corta Fábio, funciona bem, os Passos Comel já estão outra vez aqui, com uma boa situação, mas o competidor até agora, tem defendido bem, portanto, e agora aquilo é só o contrato, eu sou Ivo, Ivo a meter para Bruno, e o hito atentivo é de Bruno Gomes, finalizar, mas corta a defensiva dos Passos Comel, bola agora para Quilombo, Quilombo para Ivo e Labong, é o Rodrigues, está a meter no meio, o Bruno Gomes, tem vir aqui atrás, o Nair gota agora para Ivo, e o Panané, o Panané vai meter para, aquilo aqui a chegar primeiro, esse que era ali, o Fernando, se não me engano, o Fernando não, era o Fábio, novamente a defensiva dos Arrebentadores, atenção, até agora muitas dificuldades, com os Passos Comel conseguirem criar perigo, tem tido mais bola, é verdade, pelo menos uma bola com mais, com mais paciência, mais qualidade na circulação de bola, mas depois alguma dificuldade em criar perigo, nesse aspecto os Arrebentadores FC, tem tido mais sucesso, com o seu jogo mais objetivo, então aqui agora, Mac vai meter para Fábio, se não me engano, a bola não chega lá, o jogo tem sido, tem tido mais sucesso, pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo, agora a Vox, a meter em Andresky, vai cruzar, não, não chega a cruzar, corte, Quiroba, vai dar o pontapé de canto, procurar os Passos Comel, vai marcar Ibilabom, e esse agora vai procurar outra alternativa, vai meter aqui, no segundo poste, o cabeceamento de Pianilha para a meta, e atenção, a chegar da Aniverte mais rápido, a reagir mais rápido, está ali já o sítio, o jogador dos Passos Comel, numa situação muito vantajosa, mas o guarda-redes do Arrebentador UFC, foi muito rápido a reagir, e conseguir ficar com a bola, e pronto, e o final da primeira parte, 0-0 no marcador, vamos ver o que é que a segunda parte nos reserva. Já estamos na segunda parte, Passos Comel FC 0, Arrebentador FC 0, primeiro jogo da sexta dupla jornada, é o jogo da jornada, neste caso, na casa dos Passos Comel, um jogo até agora, sem golos, marcado pelo equilíbrio, mais bola por parte dos Passos Comel, com mais circulação, mas até agora, as melhores oportunidades, pertencerem ao Arrebentador FC, que procuram um jogo mais objetiva, mais rápido de chegar à frente, e até agora tem tido mais sucesso nessas ações, mas o bom ano neste caso, é uma boa presidência, para o Jeremie, Jeremie tentava meter em meio para Ibilabon, sem sucesso, João a cortar, mete a Ivo, que já teve talvez a melhor oportunidade da partida, uma tentativa de chapéu, sem sucesso, agora vai dar aqui um lançamento longo, vai meter na frente, para Fábio, Fábio mete em João, corta, mete agora Jeremie, Jeremie vai novamente em Matt, mete mete em Ibilabon, Ibilabon para Dresk, Dresk e para Quilombo, agora é mais rápida a circulação, por parte dos passos com o Mel, mas o Quilombo sem opções mete atrás, bola para Matt, mete 90, a meter Enrique, o Ritual para Quilombo, Quilombo à Vogue, corta Nené, e aqui outra vez, novamente, aquela situação que falávamos na primeira parte, tentativa rápida de meter na frente, a pessoa guarda-redes agora, sai com a arriscar um bocado, a bola já está na posse, através dos passos com o Mel, Dresk, Dresk e para Quilombo, sem sucesso, bola para Carrilho, Carrilho a meter em Fábio, Fábio novamente, a procura a solução mais rápida na frente, mas desta vez com fora de jogo, e tem sido sempre assim, portanto, os arrebentadores da UFC, que dentro desta forma de jogar, sabem aquilo que estão a fazer, portanto, não é uma opção fácil, digamos assim, é uma opção pensada, e até agora, com algum sucesso, portanto, tem já criado perigo, dentro desta forma de abordar os lances, pelo menos, mais perigo que os passos com o Mel, que procuram um jogo mais apoiado, como agora, mete a meter em Ibilabong, e Ibilabong vai envolver a Quilombo, com espaço para cruzar, vai cruzar, mas Carrilho a cortar, aqui está, um novo exemplo da forma de jogar, dos passos com o Mel, portanto, mais apoiada, procura da posse, e do jogo, com mais critério, com mais critério, como quem diz, porque os arrebentadores da UFC, também tem tido critério, mas de uma forma mais objetiva, Ibilabong vai meter, em Ferreira, que tem espaço agora aqui pela direita, mete outra vez no meio para Jeremy, é acima também dos arrebentadores da UFC, muito bem colocado, mas agora aqui vão com espaço, remate grande defesa de Danny Verde, Danny Verde aqui, a fazer uma grande, grande defesa, e agora, finalmente, os passos como ele, há que encontrarem espaço, na defensiva dos arrebentadores da UFC, e o remate de Quilombo, a ser travado por Danny Verde, mas desta vez, o guarda-redes dos arrebentadores da UFC, sem qualquer tipo de hipótese, e os passos como ele, chegam mesmo à vantagem, golo, da equipa de amarelo e azul, de mete 90, a chegar, a abrir o marcador, depois de um pontapé de canto, a bola a sobrar ali para a zona central, e a equipa dos passos como ele, chega então à vantagem, lá está, portanto, era um perigo, que os arrebentadores da UFC estavam, a ter, ou a dar tanta bola, aos passos como ele, e a equipa agora, num espaço de poucos minutos, a criar duas grandes oportunidades, e uma mesmo, a dar em golo, golo então, de damete 90, depois de um pontapé de canto, bem marcado, uma boa jogada, por parte da equipa dos passos como ele, e a chegar então, à vantagem do marcador, estamos no minuto 65, passos como ele 1, arrebentador da UFC, 0, agora a Kylomba aqui com espaço, a equipa parece que está motivada agora, Jeremy, a meter aí em Avoc, o matem está, segundo golo, dos passos como ele, a equipa realmente, mais, mais, balançada para a frente, e chega mesmo a vantagem, por dois golos, excelente golo, de Avoc, ao minuto 68, a equipa aqui, num espaço de 10 minutos, ao menos, a chegar a uma vantagem, de dois golos, é, já tinham provado isto também, contra os passos como ele, contra os Lionheart, a equipa dos passos como ele, é realmente um jogo, que requer mais paciência, mas depois, quando há esse espaço, ele é aproveitado, de uma forma mais eficaz, como foi agora, e os passos como ele, chegam a essa vantagem, por dois golos, até agora, até agora não, até o primeiro golo, ou pouco antes, a equipa dos arrebentadores, tinha criado mais perigo, mesmo tendo menos bola, mas, depois, foi só a equipa dos passos como ele, conseguirem ligar, e conseguirem criar, esse espaço, na defensiva dos arrebentadores, do UFC, para conseguir então, aproveitar essas oportunidades, antes tinha sido evitado, pelo guarda-redes, Dani Verde, com uma excelente defesa, mas depois, nos outros dois, nas outras duas oportunidades, nos passos como ele, não dar hipótese, chegarem aqui a uma vantagem, por duas bolas, mas os arrebentadores, já reagiram com um excelente derramado, e vamos ver, não há tempo, estamos no minuto 64, vamos ver como é que reage a equipa, neste caso, equipa visitante, agora com o João, aqui vai, vai marcar um livre, e por agora, para os arrebentadores, vai ser executado, por o João, se procurar aqui, a equipa dos arrebentadores, do UFC, sair a jogar, e para a equipa executar, tenta-se ir a jogar, a meter ali, e meck, mas, sem sucesso, diga-se de passagem, depois daquela lança do Ivo, na primeira parte, a equipa defensiva dos passos, como ela não abriu mais passos, tem defendido bastante bem, agora novamente aqui no ataque, agora, há mais espaço para atacar, os arrebentadores do UFC, estão mais balançados para a frente, que acaba por ser natural, vamos ver se a equipa dos passos, como ela aproveita, tem que ser, tem uma vantagem de dois golos, uma vantagem que lhe garante aqui, os três pontos no primeiro jogo, e três pontos muito importantes, a equipa está no oitavo lugar, precisa de ponto ar, para voltar, a estar em zona de apuramento, para os playoffs, o campeonato que está muito equilibrado, portanto, a diferença entre o segundo classificado, e um monte de classificado, são apenas de seis pontos, volto a lembrar, que os sete primeiros classificados, são apurados para os playoffs, portanto, qualquer ponto, pode fazer a diferença, passos com ela então, uma vantagem por dois golos, estamos no minuto 80, a ver como é que reage a equipa dos arrebentadores do UFC, até agora sem grande sucesso, muita dificuldade para a equipa, agora ligar, o seu ataque, agora se calhar aqui, com Bruno Gomes com espaço, vai arrematar, a bola, acho que esse aqui devia num jogador, não sei se foi dos passos com ela, foi dos passos com ela, vai dar ponto apé de cano, para os arrebentadores, vamos ver como é que aproveita, esta bola parada, para os arrebentadores, vai marcar, para o primeiro poste, e excelente oportunidade, grande sucesso do Psycho, aqui ao primeiro poste, e ali uma falha de marcação tremenda, por parte dos passos com ela, nova tentativa, outra vez, ao primeiro poste, e grande corte de requeiro PT, e na recarga Santos, o remate, e a desviar, momentos de grande aflição agora, para a defensiva dos passos como ela, e duas excelentes oportunidades, para os arrebentadores FC, que para reduzir a diferença, mas tanto o saco como o requeiro, tiveram muito bem, primeiro na defesa, e depois o requeiro no corte, em cima da linha, decisivos, o gol aqui, voltava outra vez, a colocar, o resultado em aberto, assim já é muito difícil, estamos no minuto 87, mas os arrebentadores FC, não desistem, outra vez aqui, com o Bruno Gomes, não ataque, ataque o cruzamento, quarta vim com o PT, o homem que fez aquele grande corte, há pouco, para Jeremy, com a bola, agora espaço, 3 para 2, quilombo, tentava metê-lo no outro lado, em Avoc, acabou por ficar, em um lugar bom, para aqui, Dani Verda, não conseguir aliviar, com sucesso, o árbitro vai marcar, falta, e vai dar amarelo, ao jogador, dos passos como é, o Riquel PT, falta, falta ofensiva, pensou, se calhar, ali da vantagem, que o Jardim, foi voltar atrás, e dar o amarelo, e é capaz de ter sido, fora de jogo, vamos já, no minuto 90, 4 minutos de compensação, penso que a vitória, já não vai escapar, aos passos como é, e vitória, e 3 pontos, muito importantes, para a equipa, de amarelo e azul, que está novamente no ataque, Riquel, não passa por Nené, Nené mete rápido na frente, tenta reduzir, ainda há desvantagens, os arrebentadores, Ivo, do Ivo sai muito, o nome de 4ª Ferreira, e penso que já não vamos ter mais, não, vamos ter mais um lançamento, mas, se calhar, mais uma oportunidade, para os arrebentadores, chegarem então, ao gol de honra, sem sucesso, neste lançamento, gol no meio campo, Carrillo ganha para a frente, Pinilha corta, Santos tenta meter novamente na frente, agora espaço aqui para Fábio, muitos jogadores na área, e o arrebentador Bruno Gomes, corta de Fox, grande corte, decisivo, e pronto, o árbitro dá por terminada, a partida, primeiro jogo, vitória para os passos, como é o UFC, por 2 bolas a 0, frente aos arrebentadores, vamos então ver, como é que corre o 2º jogo.